Essa semana nós mostramos aqui no Bom Dia a dificuldade das pessoas para receber encomendas pelos Correios. O Brotudo não chega em casa e elas vão ao centro de entrega dos Correios no bairro do Bom Gê, no Recife. A fila começa cedinho, antes das 7 da manhã. As pessoas ficam à espera de fichas para tentar um atendimento. São 10 fichas preferenciais e outras 50 normais. Só que em muitos casos o povo volta para casa sem conseguir retirar as encomendas. Nós vamos ver agora alguns depoimentos de quem estava aí nessa fila registrada na segunda-feira. A mercadoria foi devolvida, foi repostada. Eu tive de pagar um novo frete e agora eles estão me dizendo que a mercadoria não está aqui ou está em outro lugar. Faz tempo que a gente está com essa mercadoria pendida para chegar. É um remédio que minha esposa comprou para ela. Um remédio, porque ela está pendida e tudo mais isso aí. Você falou comigo, não adiantou de nada, minha mercadoria está aqui e eu quero falar com outra pessoa. Eu estou com oito meses de gravidez, não é um mês de dormir, não. Eles estão ali para se estar atendendo e tentar resolver bronca. O problema é que eles não estão dispostos a resolver bronca. Eles não estão dispostos. Então eu preciso falar com alguém porque eu não posso ficar viajando 140 quilômetros todos os dias a fim de tentar tirar alguma coisa aqui. Situação complicada e a gente vai saber o que os Correios têm feito para resolver essa situação com Bianca Carvalho, que está em Jaboatão dos Guararapes. Bianca, que medidas estão sendo tomadas? Veja, Pedro, a gente está num novo centro, numa nova unidade dos Correios, que é o novo centro de distribuição de cartas. A gente não está aqui para dizer que isso vai resolver a situação, mas a gente está aqui para dizer que, por exemplo, no Bongi, essas pessoas que gravaram a entrevista, elas estavam no centro de distribuição de encomendas, entrega de encomendas do Bongi. Lá também funcionava o centro de distribuição de cartas. Era tudo no mesmo lugar. O que é que acontece agora? Nesse centro logístico de onde a gente fala ao vivo, várias empresas funcionam aqui, inclusive esse galpão que é dos Correios. A distribuição de cartas agora vem para cá. Essas são três máquinas novas. O que a gente está vendo aqui, Everaldo vai mostrar para vocês, está vendo essa maquininha correndo? Essa máquina, ela faz a leitura do código de barra. Pelo código de barra, a máquina identifica qual CEP, qual endereço da carta, e separa, e distribui. Então, as cartas são separadas aqui. Qual a vantagem dessa máquina? Eu vou pedir para Pedro Mota, que é diretor regional dos Correios, explicar para a gente. Eu sei que antes, as máquinas que existiam, separavam 400 mil cartas, objetos, por dia. Essas aí vão poder separar quantos objetos por dia, Pedro? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu peço desculpas à sociedade e aos clientes pelo desconforto que nós estamos causando em função do repressamento da nossa área de encomendas. Por isso que é preciso executar um plano de ação que nós estamos estruturando, que contempla o acupuntamento de processos e procedimentos, principalmente o uso da tecnologia. Nessa ótica, a nossa empresa adquiriu três máquinas robustas de tratamento de carta. As máquinas antigas estão obsoletas. Essas novas, elas produzem, por hora, 100 mil objetos. A anterior era 36 mil. Por dia, estamos passando de 400 mil objetos para 1 milhão. Estamos desafogando o complexo operacional. O próximo passo é atualizar a máquina de encomenda, um trabalho que vai durar quatro meses. Tem uma empresa contratada, uma empresa multinacional. Nossa máquina de encomendas está obsoleta. O leitor óptico rejeita mais de 30% do que é lido. Ou seja, é muito trabalho, muito retrabalho. Isso está nos causando um grande desconforto e perjudicando a prestação de serviço. Isso é um serviço público caro que a sociedade merece e tem a obrigação de ser beneficiada com um atendimento de primeira qualidade. Sem dúvida, Pedro. E a gente fica triste porque os Correios sempre foram sinônimo de credibilidade, de confiança. A gente confiava nos Correios. Porque a gente fazia uma encomenda, pagava um SEDEX, um valor alto, porque não é barato, dependendo do peso, do tamanho, e chegava na casa da gente. Agora, o que a gente está vendo aí na reportagem, eu presenciei isso lá nos Correios, é o pessoal que não está recebendo em casa e deveria, porque está pagando frete, indo para lá e também não conseguindo encontrar a encomenda lá. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o que é que está acontecendo, por que, digamos que eu sou a pessoa que paguei o frete, no momento paguei, não sei o que, fiz tudo. Chego lá, não consigo ficha, ou até consigo ficha, mas minha encomenda não é localizada. Explique para a gente o que é que está acontecendo lá dentro, por que o povo está saindo sem encomenda. O ideal é que as pessoas não precisassem ir até o nosso complexo nacional para buscar a sua encomenda. São N variáveis que nos estão atrapalhando. Uma delas são cortes diários da carga que a gente vem, por exemplo, de avião. Então, a cada dia, existe corte de mais de 30 mil encomendas, isso fica em São Paulo e termina chegando a Pernambuco pela via terrestre. Então, as encomendas já chegam com prazo vencido. Ou seja, o que vinha de avião está vindo de caminhão. Grande parte disso. O cidadão, quando olha no nosso sistema pela internet, ele percebe que a encomenda está em nosso complexo, seja a encomenda PAC ou SEDEX. Entretanto, essa encomenda, ela está no meio de 40 ou 50 paletes que vão ter que ser abertos um a um para que cada encomenda seja lida em nossa máquina para se direcionar. Se vai ser entregue em Paulista, em Olímpia, em Boatão. Então, quando o cidadão olha que a encomenda está lá e vai ao nosso complexo, mas não é tão fácil a gente identificar a encomenda para entregar em mãos. E por que isso está assim agora, Pedro? Eu estou entendendo. Realmente, para o funcionário, gente, aquela pessoa que recebe quem está lá com a ficha, ele vai ter que olhar a pallete. É isso aqui, é cada espacinho desse. Está cheio de encomenda dentro. Ele não consegue achar, ele demora, ou até nem acha. A máquina não está conseguindo ler a encomenda. Por que isso acontecia agora e não acontecia antes e a gente chegava e confiava? Porque nós, há tempos que reconhecerem a nossa falha, não percebemos os sinais. Nosso modelo, Bianca, de fazer correios, exauriu-se. Nós não temos mais fôlego para responder à altura aos anseios da sociedade. São N variáveis. Capacidade produtiva, né? Esvaiu-se, as marcas obsoletas, falta reforço efetivo, não tem concurso público, não tem mais orçamento para contratar terceirizado. Então, o que fazer? É montar uma força-tarefa, reconhecer a falha e com toda a força, com a competência dos empregados dos correios, que são dedicados, reajatar a credibilidade e voltar a encantar o cidadão, voltar a prestar um serviço de qualidade. Esse é o nosso compromisso. Estamos montando um plano de contingência para, dentro de um prazo, no máximo de 30 dias, colocar a situação regularizada para que o cidadão não tenha mais o desconforto, o desprazer de passar vexame em nosso complexo operacional. Só me diga isso para terminar. A gente espera 30 dias para normalizar essa situação e não vamos ver mais aquilo que a gente está vendo lá. É assim que o senhor está dizendo? Esse é o nosso compromisso. Temos um plano já montado. Está faltando só o aval de Brasília. Infelizmente, a decisão sempre cabe à administração central. Mas, independentemente disso, nós estamos com um plano já montado para recuperar essa credibilidade, retomar a qualidade do serviço e evitar esse desconforto que o cidadão está passando, sofrendo, que ele não deu causa. A obrigação nossa é sanar essa situação e vai ser regularizada. Está certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Pedro Mota. A gente vai esperar isso acontecer porque a gente espera e precisa dos correios. Voltamos ao estúdio.